Você que é membro do canal está assistindo em primeira mão. Queria que agradecer a todos vocês que são membros. Vocês têm ajudado a gente a produzir o conteúdo com qualidade e com a frequência muito maior. Muito obrigado por você estar ajudando o canal. Fica com o vídeo aí e não esqueça. Gostou? Deixa o like. Valeu! Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Ed, se você ainda não me conhece, eu sou aquele cara que dá as super dicas de troca de vidros para vocês. Essa live é uma live muito especial, porque muita gente aqui assiste o Celso Passapano, o Celso Pé de Pan, o Celso Desumano. Mas dificilmente a gente vê o lado do técnico para saber o que realmente aconteceu. Beleza? Se o Celso dá voz para o cliente que muitas vezes quer passar a perna em nós, que somos técnicos, aqui no canal eu vou dar voz para o técnico. E eu não estou querendo isentar que tem técnico vagabundo na nossa área, não. Tem muito técnico vagabundo e muito cliente com razão. Mas por que eu procurei este técnico que eu vou chamar agora para falar um pouco, para dar experiência dele para vocês? Porque para mim ele agiu de modo exemplar. E esse cara estava agindo da forma certa, fazendo tudo direito, eu resolvi trazer ele aqui para passar essa experiência para vocês. Já se inscreva no canal agora, se ainda não for inscrito. deixe seu like e eu peço que você compartilhe a nossa entrevista em todos os grupos técnicos que você tem. Porque a experiência que o Mário passou, todos nós podemos passar. Mesmo que o desumano não venha na nossa assistência, pode ser que aconteça outra situação. Pode ser que a gente esteja chamado no Procon. E assim, a gente vai conversar um pouco sobre o direito do consumidor. E eu tenho o prazer de chamar aqui comigo o Mário, da MA Assistec. Mário, seja muito bem-vindo. Se tu quiser te apresentar para os inscritos te conhecerem, te apresenta. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre a situação, sobre o ocorrido. Prazer e muito obrigado, viu, por me receber e fazer essa entrevista. Vocês vão me perdoar pela imagem, mas eu, como eu comentei antes, eu estou no Rio de Janeiro, não estou em São Paulo. Eu vim a trabalho também, porque nós trabalhamos aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também. Meu nome é Mário, eu tenho uma assistência técnica chamada MA. Eu trabalho na área há mais ou menos 20 anos, 19, 20 anos. E sofri esse problema com o Celso Russomano também. É só para dar a introdução só, eu tenho uma experiência maior com informática do que com o celular. Mas eu tenho técnicos muito capacitados quanto ao celular, que atendem as minhas bancadas hoje. Hoje eu já não sou mais técnico de bancada. Então, a gente meio que se parece, porque hoje eu ainda sou técnico na parte de troca de vidro, mas eu estou naquele processo, aquela fase que a gente está saindo da bancada para o gerenciamento das lojas, que é, para quem não sabe, pessoal, se você tem uma loja só, você vai querer crescer. E quando você crescer, você vai saber que, às vezes, é mais difícil você administrar os problemas do que você gerenciar com eles ali na bancada. Porque a gente tem que estar gerenciando toda uma equipe, que é o caso do Mário aí, que eu sei a dor de cabeça, viu, Mário? Que dá para fazer isso. Mário, cara, vamos lá. Nesse acontecido, eu fiz uma live e a primeira crítica construtiva, é lógico que eu falei, foi a seguinte, falando que o dono da assistência agiu de forma exemplar. Mas esse preço... E aí a gente conversando, tu me contou um pouco sobre o porquê. O aparelho, qual era aquele aparelho. E assim, aquela ação promocional que tu fez para fazer aquele preço ali, muito técnico, que não tem nem bancada ainda, estava achando que, pô, o cara não cobrou muito barato, o cara levou prejuízo por conta disso. Eu estou no time do que cobrou muito barato. Inclusive, recebi várias críticas no canal, porque eu disse, ó pessoal, a ferramenta é cara, o maquinário é caro, e pode acontecer um problema no meio da manutenção desse aparelho. E aí o meu pessoal dizendo, ah, mas não tem nada a ver preço de ferramenta com o valor que cobra. Tem sim, se você tem um maquinário que é caro para fazer aquele procedimento, o procedimento não vai ser barato, porque os custos do maquinário, os custos de operação e o custo de manutenção, está tudo incluído. Mas vamos começar falando sobre preço, Mário. 205 reais a troca daquela tampa. Eu e você sabemos que esse preço foi um preço assim, rasgado. Conta um pouco para nós aí, por que desse preço? Eu vou tentar explicar um pouco para o pequeno empreendedor sobre o Google. Então, nós fazemos, eu tenho algumas lojas, tenho cinco lojas no total, operações em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu sou muito parceiro do Google, então eu invisto um pouco no Google, no AdWords, que é para quem conhece, e esse investimento, não precisa ser só investimento em dinheiro. Quando você tem uma parceria com o Google de longa data, que nem eu, tenho dez anos de parceria com eles já, eles têm um consultor que entra em contato conosco, para que quando caia o nosso faturamento, ou caia a nossa procura no Google, regionalmente falando, e aí, para fazer ações de marketing. E a ação de marketing que nós vimos foi uma landing page, que aí é uma explicação um pouco mais demorada, mas é um site de captura de leads, né, de captura de pessoas que estão procurando aquele serviço específico, para trazer clientes para a loja, para essa loja aí da Freguesia do Office, que é a loja mais antiga que eu tenho, essa loja tem dez anos. Deu uma baixadinha, eu liguei para o consultor, o consultor falou, olha, vamos fazer uma ação de marketing, ver aí alguma coisa que pode fazer. E eu lembrei que eu tinha algumas tampas, de tanto do XR como do iPhone XS, eu tinha algumas tampas encalhadas no store. Então, eu falei, bom, o que eu posso fazer, lógico que foi um risco que eu assumi, isso eu tenho total convicção, então eu assumi esse risco de dar algum problema em algum aparelho, porque nós sabemos o risco que é trocar uma tampa de um iPhone, isso nem a Apple faz, então imagine nós que somos os médios técnicos, que tentando fazer com uma máquina, que você comentou na sua live, de 25 mil reais. Eu não tenho essa máquina, o meu processo é quase todo manual, então o preço comum, esse preço foi para 20 iPhones, que eu fiz essa landing page, que a pessoa clicava, e ela tinha os contos para 205 reais, indifere se era o iPhone XS e o iPhone XE, mas era para esses iPhones especificamente. Então, essa ação de 205 reais, nem o custo pagou, para trazer clientes para a loja, e foi o que aconteceu realmente. 19 clientes eu não tive problema, um cliente eu tive problema, e aí houve esse problema grave. Mario, agora estou falando sobre isso, me bateu na dúvida. Nessa ação de marketing, estava dentro da Black Friday, não era isso? Porque aconteceu mais ou menos ali, no finalzinho de novembro, que tu foi criar essa página, para a captura de leads. Mas estava dentro da Black Friday, não estava o Mario, esse valor que tu pôs. Não, eu estava dentro da Black Friday, na verdade não foi uma ação de problema. O que exatamente deu de problema no aparelho da cliente, e de novo, pessoal, aqui a gente não está para xingar o cliente, ou para defender o lojista, a gente está para mostrar o outro lado da história. Porque na TV, para milhares de pessoas que assistem, tem a história do cliente, e do técnico ruim. E agora não, eu vi, eu assisti na reportagem, eu vi que o cara, ao tempo todo ele queria resolver, ele estava, lá na reportagem deu para ver, que ele estava disponibilizando a câmera para o cliente, que ele estava tentando ir, mas o que muita gente não entende é o seguinte, nós técnicos temos direito de ficar com o aparelho até 30 dias para dar uma solução. Ah, deu um problema e quer resolver, o código do consumidor, ele dá esse direito para a gente. Agora, eu sei, eu entendo a parte dos clientes que não podem ficar sem o aparelho. Mas se você é cliente, está assistindo esse vídeo, quando der um problema no seu aparelho, que você queira que ele seja realmente resolvido, dê o tempo necessário para o técnico resolver o seu problema. E na reportagem, Mário, eu vi isso, ele falou que tinha ido oito vezes na assistência o aparelho. Eu não acredito que foi, acredito que isso foi um exagero do que ele falou, mas beleza. O que que acontecia que a cliente não deixava o celular para poder ser realizada uma manutenção, um laudo mais expressivo. Já a gente chega na parte final, que a parte do laudo que tu falou, que eu bati palma em pé quando estava falando a parte do laudo lá. Bom, o que aconteceu no aparelho da cliente foi o seguinte, ela trouxe o aparelho para nós trocarmos e a equipe, infelizmente, aconteceu o que os seus telespectadores falaram, que é sobre o checklist. A minha equipe errou nesse aparelho, eles não fizeram o check, na verdade, eles fizeram o checklist, mas ela não assinou o checklist, foi conselhior, e nós não tínhamos a senha do aparelho, porque foi como nós dissemos, foi uma ação de marketing, a loja era pequena, mas estava cheia, então a gente tinha que colocar a gente para fora, a gente para dentro, isso é complicado. Então, a equipe errou nesse caso. Quando esse aparelho foi feita a manutenção, trocada a tampa, ele terminou a bateria e esse cliente não testou esse aparelho na hora lá. Que é mais um erro na minha equipe, porque eles deveriam ter carregado o aparelho e testado por conta da propriedade. De saída, que é o correto aí. Você está entendendo o que é checklist, daqui a pouco a gente fala um pouco mais para você sobre isso. Continua, então ela, a minha equipe errou de não fazer ela assinar o checklist, pelo menos de saída, para que, olha, ela se atestasse, se desse algum problema e ela levou esse aparelho embora. No outro dia, não foi no mesmo dia, no outro dia, ela entrou em contato conosco, isso depois, meio dia, uma hora do outro dia, ela foi pegar esse aparelho, era quatro horas da tarde daquele dia. Ela falou, olha, a minha câmera frontal não está funcionando nem o meu Face ID. Ela não falou Face ID, ela falou desbloqueio de tela do meu rosto. E aí, eu pedi para que ela trouxesse o aparelho de volta, na verdade, eu não pedi, a equipe pediu. e aí, nesse caso, como eu fico mais nessa loja, eu escutei, ela não estava nervosa. O problema é que ela deixava o aparelho uma hora da tarde e vinha às quatro horas buscar o aparelho do jeito que estivesse. Isso aconteceu por três vezes. Ela não foi oito vezes na minha loja, eu não abri o aparelho dela oito vezes, como ela falou. Posterior a isso, na terceira vez que ela aconteceu isso, na segunda para a terceira vez, o meu técnico me chamou na bancada, eu fui até lá, o técnico Ricardo tem que parabenizar ele por isso, por sinal, ele me chamou na bancada lá e me falou, olha, Mário, dá uma olhada aqui. E tinha um resíduo branco embaixo do aparelho como se fosse areia. E ela tinha nos confidenciado, isso eu até faço essa mensagem para você, que ela tinha ido viajar com um amigo dela e foi num lugar que tinha areia. Então eu já falei, bom, esse aparelho na areia foi, porque mesmo nós colando a tampa e tudo acontecendo, esse aparelho existia mais resíduo ali dentro. E aí eu percebi que naqueles pontos, eu esqueci o nome daquilo, mas aqueles pontos de umidade do aparelho, aquele negocinho branco que tem na placa, no iPhone, um deles estava roxo. E eu falei, putz, esse aparelho pegou água. E aí eu perguntei para o técnico, porque não foi o mesmo técnico que fez, eu falei para o técnico, você viu isso? Ele falou, não vi, eu falei, você aparelho entrou na água. Só que nós não tínhamos como, aí para frente, eu não tinha como provar, eu tinha como falar e ela não podia responder, porque ela sabia muito bem do que é que tinha acontecido. mas, e aí na terceira para a quarta vez que ela foi, eu alertei ela disso e aí ela ficou assustada. Ela falou, eu não entrei na água, aquela coisa de cliente, eu entrei na água, não cai na água. o aparelho leva, três meses depois ela volta, dizendo, eu nunca usei o aparelho, ajeitei, estava na gaveta, estava quebrado. Eu entendo, é importante salientar uma coisa, viu, porque a gente que está na parte administrativa, pessoal, esses clientes, 1%, no caso do Mário, foi 0,5% dos clientes deles, que foram na quantidade que ele atendeu para a quantidade de problemas que teve. A maioria dos clientes são bons clientes, são os clientes que pagam as nossas contas, porque muito técnico tem essa guerra com o cliente, porque assim, tipo, ninguém lembra das coisas boas, a gente só lembra das coisas ruins, parece que o ser humano tem esse defeito. A gente já tem 100% dos clientes bem atendidos, um dá dor de cabeça, aí o cara já fala, porque os clientes são tudo vagabundos, os clientes são mentirosos, aí o técnico, a conserta o celular a vida toda, e aí cai na mão de um técnico safado, um técnico vagabundo que tira uma peça do aparelho dele, ou que erra e quer ser eximido o erro, dizer, não, isso aí não tem nada a ver comigo, diferente do teu caso, porque no teu caso eu vi as mensagens e vi o tempo todo disposto a resolver o problema. E assim, a gente às vezes quer transformar a exceção em regra, mas não, a regra é os nossos clientes serem bem atendidos e voltarem e falarem da loja da gente para outras pessoas, e nesse caso é a exceção, entendeu? A gente não está falando mal da cliente, a gente está contando a situação. Bruno, porque assim, mesmo, só para fechar o parênteses, mesmo porque eu realmente eu não vejo, eu não vejo, porque ela sempre me tratou bem essa cliente, por sinal, ela não tratava bem o técnico, então ela sempre me tratou bem, ela sempre conversou comigo, e aí na última vez que ela foi lá, eu falei, olha, faz o seguinte, pega o seu aparelho, leva na Apple, porque é ela que deu essa indenção, eu falei, eu vou levar uma autorizada, porque a autorizada resolve, e o que vocês pagarem, o que der lá, vocês pagam, eu falei, não, não é bem assim, você leva na Apple e pede para eles fazerem um laudo técnico para mim, um laudo técnico fotografado, bonitinho como funciona, quando tem as normas, as normas de um laudo técnico, e aí ela levou na Apple e foi engraçado, porque a Apple, eu tenho esse laudo técnico no celular, a Apple falou, olha, nós não vamos, o problema está no bloco, no bloco ali, do flex da câmera, e aí nós não vamos usar garantia porque foi trocada a tampa, ela alertou a Apple que foi trocada a tampa, então ela mesma perdeu garantia no momento que quebrou a tampa, isso tem que ser, como o próprio Celso falou lá na entrevista, a partir do momento que você quebra o aparelho, você pode devolver o aparelho na Apple, ou no fabricante que for, e o fabricante, o que ele cobrar, você paga e aí você repõe a garantia do aparelho, desde que é feito na autorizada com o consentimento da paga, posterior a isso, não, não existe, quebrou, bateu no chão, acabou a garantia. E aí ela me mandou esse laudo, assim, eles não falaram, olha, o aparelho entrou na água, lá, 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 não, eles falaram, o problema é o bloco do PCI, o aparelho é recusado por garantia, de garantia do FMI lá, que é autorizada, autorizada ali na hora, é a garantia recusada pelo FMI por conta do aparelho, então ela pediu, pra ser em garantia isso, não foi nem em orçamento. E aí ela traz pra mim, aí ela manda esse laudo pra mim depois de quatro ou seis dias depois, e aí eu falei, foi o que eu falei pra ela, eu falei, olha, pra você dar, pra eu dar uma solução pro seu aparelho, você precisa deixar, ter tempo, eu preciso de um tempo pra deixar isso, que nem você falou. Eu não citei pra ela o Código do Consumidor, o artigo 26, se eu não me engano, ele fala que eu tenho 30 dias, depois eu tenho que dar, na verdade, ela teria três opções, se o aparelho não fosse consultado, que era trocar, voltar o valor do aparelho pra ela do mercado, ou dar o aparelho consertado, e aí vai dela. E aí não existiu esse tempo, e aí eu falei pra ela, eu falei, olha, infelizmente, não tem o que eu fazer, se você não deixar aqui, ela falou, eu vou procurar meus direitos, eu falei, fica à vontade, a porta do tribunal é aberta pra todo mundo lá, mas há dois vagos. E aí, ela procurou os direitos dela, e aí o Código do Consumidor apareceu na minha boca. Até essa parte aí, o que houve foi o seguinte, a assistência queria consertar, a cliente também queria consertar, mas houve um desentendimento ali no meu tempo, porque um queria de um jeito, e o outro queria simplesmente tempo pra olhar o aparelho. Porque, de novo, por que que eu te chamei, diferente de todos os outros casos que eu já vi passar no Celso Sussomano? Porque na maioria dos outros casos, pessoal, por mais que você queira ser técnico corporativista, o técnico estava errado. Na maioria dos outros casos, o técnico estava errado, e o teu caso foi diferente, e eu entrei em contato com a tua equipe, entendeu? Contei a situação, contei o que eu era, e o que eu queria falar. Porque o teu caso é um exemplo bem sucedido de como tratar um problema. Beleza, nós passamos pelo preço, pela cliente, agora nós vamos chegar no Celso Sussomano. Isso aí não tem nada a ver com o Mário, isso é a opinião minha, aquele filha da mãe só estava mais calminho, porque levou um antapona na prefeitura, viu? Perdeu a prefeitura pela arrogância que ele tratava os profissionais que estavam ali trabalhando. Celso Sussomano, um babaca que perdeu a prefeitura de São Paulo, o cara que sempre estava em primeiro lugar nas pesquisas e vai descendo, descendo, descendo. Sabe por que que ele perdeu? Porque ele destratou aquela caixa de supermercado, tratou ela como se fosse um bicho. Isso aí não é o Mário que está dizendo, isso sou eu, Ed, eu que estou dizendo isso. E de novo, quando eu falo do Celso Sussomano, eu estou falando dele como pessoa, Celso Sussomano, como deputado, Celso Sussomano, mas quando ele está cobrando o direito do consumidor, ali na maioria dos casos, ele tem razão, está cobrando a lei, está cobrando a lei. O problema é que o técnico não quer seguir a lei, o técnico não quer seguir a lei, e tem casos ali, Mário, que é assim, é na cara que o cliente está mentindo. Tem casos que eu já assisti no Celso Sussomano, que é latente, assim, a mentira do cliente. Quem sabe, ele já falou uma barbaridade uma vez, olha só o que é que o Celso falou uma vez, Mário. Eu acompanho muito, porque meus inscritos ficam me mandando as coisas nele. Olha aí, toda vez que tem alguma coisa que está lá, os inscritos ficam me mandando, enchendo meu Instagram, meu WhatsApp, os comentários. uma vez aquele imbecil falou que existe uma máquina que tu bota o celular na máquina e ela vai te dar o problema que o aparelho tem. Na cabeça dele, não é a gente não estuda, a gente não usa multímetro, a gente não usa os quiloscópios, não. É uma máquina que você bota lá e aí ele vai dizer qual o aparelho, o problema, o defeito do aparelho. Cara, é muito, muito complicado. De novo, essa é a minha, não tem nada a ver com o Mário. Isso é eu que estou falando daquele cara, porque eu tenho muita coisa. Não seja técnico corporativista, não vai ficar defendendo técnico vagabundo, não. Toda vez que você vê no caso que o técnico está sendo cobrado e que o técnico é claramente um técnico vagabundo, não seja corporativista, não defenda. Eu vi muita gente xingando a cliente com palavras de baixo falão, excluir muitos comentários que ofendiam a cliente e não a situação. Teve pessoas comentando, xingando a cliente. Eu nem vou dizer as palavras aqui, mas esse pessoal estava xingando a cliente, eu fui lá excluindo os comentários das pessoas. E se ela insistisse, eu exclui a pessoa do canal. Porque o intuito não é a gente criar uma guerra entre cliente e técnico, não. É mostrar a realidade. E a realidade que o Mário está trazendo aqui para a gente, é um exemplo de como agir nessas situações. Mário, vamos chegar na terceira e última parte que é... Deixa eu só abrir uma parêntese nisso, só para o pessoal não ficar sobre o Celso Russomano. O Celso Russomano, no momento que nós falamos técniques com ele, que é técnico, é mostrar para ele procedimento, isso ele não conhece. Ele não é advogado, porque ele não tem OAB, eu acredito, não lembro. Aí tem comentário comum, esse ele corta também, não tem problema nenhum. Mas ele não é um técnico, ele não é um perito, para que dê uma manutenção, que nem ele falou para mim lá na entrevista. Olha, a ponte de oxidação, falei, não, não há ponte de oxidação. Tem momentos que não há ponte de oxidação, porque foi água doce e aí ela só, ela não oxidou no momento ali. Então não tem oxidação. Muitos aparelhos nós abrimos, os técnicos abrem, que o aparelho ficava no banheiro, e aí ele não tem oxidação, mas ele queima um chico por conta de água. Então ele não é técnico, gente. Ele é um cara que trabalha na televisão, que é um deputado federal, que vai atrás do quadro do seu consumidor, porque ele mesmo escreveu, ele mesmo escreveu muito, muito dos artigos ali, foi ele que escreveu. Então ele conhece muito o quadro do seu consumidor, porque é ele que escreveu. Então nós temos que entender isso durante o processo, porque ele conhece muito, então eu não quis discutir com ele sobre o quadro do consumidor, porque eu sei que eu estava no meu direito no momento ali. Então eu teria como pedir prazo. Então foi isso que foi aí. Só para deixar esse adendo ali, pessoal. Cara, e o modo que tu tratou com a situação foi excelente, viu? A gente vai chegar agora. Primeiro, uma dúvida. Tu já sabia que ele estava indo com antecedência na tua loja? A dúvida que eu tenho, ou ele chegou de surpresa e a gente pegou de surpresa? Não, me engano assim, foi engraçado, a gente pegou de surpresa, mas foi engraçado, porque é o seguinte, ela me avisaram que essa consumidora estava no meio da avenida tirando foto. Eu falei, ué? Mas eu, assim, os meus vizinhos ali, como eu tenho muito tempo, então meus vizinhos me avisaram, não foi nem ela mesmo. E aí quando ele estava vindo, que ele estava na rua de trás, uma vizinha da rua de trás me ligou e falou, olha, Mario, tem uma mulher aqui falando sobre a sua loja com o Celso Russomano e ela está andando para ir. Eu falei, bom, já vamos preparar. Preparei todo mundo de máscara, mas todo mundo de máscara mesmo, óculos em gel, lá, 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 lá. E já fiquei na porta esperando ele para que ele não... A intenção da entrevista é que eu fosse muito demorado, se eu fosse rápido. Atendesse ele, pegasse o celular dele, tchau, para que não dê ele tanto a imagem da empresa. E foi isso que eu fiz, né? Tentei, né? Então, beleza. Tu já sabia. O primeiro contato com ele, assim, eu vou dizer o que eu senti quando tu teve contato com ele. Não sei se tu teve tempo de assistir a live porque eu comentei sobre quando tu chegou com ele, mas o que eu comentei foi. Cara, aquilo que tu falou para o Celso, aqui no Nordeste a gente chama de peitar, quando a gente peita o outro que vem querer crescer para cima da gente. Eu lembro bem das tuas palavras. Tu disse, não, tudo bem, a gente vai fazer um laudo. Se não tiver nada a ver com o serviço que eu fiz, a gente vai resolver na justiça. isso aí, para mim, quebrou as pernas dele geral. Mas, beleza. Você soube, se preparou, recebeu ele. Qual foi a tua sensação de estar ali? Porque tu já tinha assistido, com certeza, alguma vez, uma reportagem daquela parte do consumidor. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Na verdade, a minha mãe era muito fã dele porque ela, há muito tempo, ela via ele. Infelizmente, eu perdi a minha mãe agora no mês 4. não foi de Covid, mas perdi ela. E ela era meu braço direito na empresa. Obrigado. Era meu braço direito na empresa. Então, quando ele chegou, eu lembrei dela na hora. Ele falou assim, o pessoal sempre se rebaixa ele, né? Vai falar ali e tal. não, não fiz isso. Porque, mesmo que eu estivesse errado, eu tenho que assumir o erro na frente de qualquer pessoa, inclusive de câmera, de o que tiver que fazer, e assumir e consertar o problema. Então, foi o que eu fiz. Eu tentei fazer da melhor maneira possível de assumir. Quando ele chegou, a sensação é ruim, não é uma sensação boa de você ser entrevistado num problema. Mas eu queria ser entrevistado numa solução. e aí ele começou a conversar ali e eu, obviamente, respondi ele ao que eu sabia na lei e sabia dos meus direitos. É isso que os técnicos, as pessoas têm que saber, até os consumidores têm que saber os direitos dela e os deveres. Então, eu sabia meus direitos e meus deveres, né? De solucionar o problema. E aí foi o que eu fiz. Eu tratei bem, não tratei mal. Ele também não me tratou mal. Eu achei até que ele estava sereno naquele caso por conta de eu não tratar o mal. E aí foi isso, né? Cara, meus parabéns. E como tu desenrolou o caso foi excelente. Uma dica que eu posso te dar quando que eu vou fazer a resolução que eu for gravar é deixar bem claro isso. Olha, não é que você não tenha razão, mas quando vocês tiverem um problema, nós técnicos também temos o direito de ter tempo de consertar o problema. Alerta o cliente porque tu vai ter uma grande oportunidade de falar isso e isso vai ser, vai aliviar assim o coração de muita gente. E, Mário, eu só tenho o que te parabenizar. Muito obrigado por ter aceito falar comigo aqui pra gente bater papo sobre esse acontecido. E, assim, de muitos que apareceram lá, tu foi um dos caras mais diferentes. Foi o cara que melhor sobre lidar com a situação. Coisa que, na maioria das vezes, eu não vejo acontecer. Eu já vi gente querer partir pra porrada, já vi gente xingar a cliente, chamar de mentirosa. E, às vezes, é a vontade que dá na gente. Não vou mentir, não, cara. Eu sou técnico aqui. Quando eu sei que um cliente tá olhando na minha cara e mentindo, a vontade que dá é mandar piscar fundó do prédio, entendeu? Mas a gente tem que se manter sereno. Tem que se manter sereno pra que a gente consiga fazer com que essa situação não se transforme em uma bola de neve porque eu te garanto, tua loja vai crescer muito mais do que trazer problemas. Que a partir do momento que ver que tu solucionou o problema e que o que faltava era a cliente concordar em deixar o aparelho com vocês pra vocês terem mais tempo pra poder fazer o reparo e fazer o laudo e saber se realmente tem a ver com o serviço de vocês. Que o que muita gente não sabe é o seguinte, acha que se o cliente chegou na loja e disse eu quero isso, você vai fazer isso. Não. Tem a justiça pra decidir com você. Toda vez quando um cliente chega na desinteligência aqui na minha loja que eu sei claramente que ele tá errado, eu dou o endereço do Procon aqui da minha cidade. Você pode ir no Procon e ir lá e eles vão te explicar que não é assim como você tá dizendo. É assim, assim, assim. Às vezes você faz um serviço e o cliente acha que, ah, vamos lá, beleza, troquei uma bateria. A bateria é de um Grand Prix. O cliente acha que aquilo ali tá coberto câmera, tá coberto a placa, na garantia tá coberta a tela, tá coberta a geladeira, o motor da geladeira dele queimou o motor da geladeira, o cliente tá querendo garantia porque trocou a bateria do Grand Prix. E a gente sabe que não é assim. Mas, de novo, tentem trabalhar da forma correta, tentem se espelhar em profissionais que sabem resolver suas situações. Porque, hoje em dia, você tá trabalhando em casa, amanhã você vai ter uma loja. E se você tem um sonho de crescer, depois de amanhã você vai estar como o Mário, tendo mais de uma loja e tendo que administrar mais de um problema. Quem tem 10 funcionários administra 11 problemas. Quem tem 20 funcionários administra 50 problemas. Então, a função que a gente vai passar por, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai ter que solucionar problemas. Mário, pode deixar teu recado final. Eu prometo que eu vou tentar convencer o Mário depois a gente gravar um vídeo com melhor qualidade, quando ele estiver na loja dele com a internet boa. com certeza vai ser exemplo quando resolveu a situação. eu só vou deixar claro que, mas vamos deixar claro, vamos deixar claro aqui, o aparelho foi consertado com 7 dias, o aparelho foi trocado o bloco do PCID, foi trocado o chip do PCID, resolveu o problema, o aparelho tá pronto na assistência, aguardando a equipe do Celso somando ir lá regravar a entrevista, falando que o aparelho tá pronto, entregando pro cliente. E aí, isso aí vai, deve ir pro ar esse sábado agora. Mas ainda não tenho certeza, a equipe deles ainda tá decidindo o que vai acontecer. É como ele disse, pessoal, saiba dos seus direitos e dos seus deveres. Tem momentos que a gente fala pro cliente, olha, procura realmente seus direitos porque eu não tenho como te atender agora. Mas se dá pra dar uma solução e você ganhar o cliente pra próxima manutenção, ganhe. Esta menina, eu não sei se eu ganhei ela ou não, mas pelo que eu atendi a ela, ontem mesmo eu falei com ela no WhatsApp, ela, cara, ela nunca se mostrou problemática, ela sempre me tratou muito bem. Então, eu deixo esse recado, pessoal, clientes são difíceis, trabalhar na bancada é difícil, trabalhar na frente de loja é muito difícil, pessoas são difíceis, o relacionamento de humano pra humano é difícil. Queria eu que uma máquina entregasse um celular pra mim pra me consertar, isso não acontece. então, o ser humano lá no passado, lá no indício do passado já mente e isso tá dentro do ser humano, tá quase no DNA. Então, faça tudo certinho, que nem o Ed falou, meu, tem que ter o checklist, cara, tem que ter os documentos específicos, se tiver como fotografar o aparelho do cliente, fotografe e deixe tudo pro seu favor, que naquele momento eu tivesse o checklist do aparelho daquele cliente, eu teria como provar isso, e eu acredito que não ia ser na importância, eu teria como provar isso, que eu não tive problema contra, eu não ocasionei o problema, mas, por motivos óbvios, eu acabei consertando, mas eu, realmente eu fiz o laudo, o laudo, infelizmente, eu não posso colocar ele no bar aí, porque ele vai, vai ser usado, e aí, posterior a isso, eu vou entregar o laudo pra vocês, pra vocês verem como é que eu faço, eu desenvolvo um laudo, né, fotografe, bonitinho, como um autorizado faz, trate o cliente realmente bem, até o momento também que ele não tem mais razão, quando ele não tem mais razão e não tem mais como volta, aí é que eu mando pra justiça mesmo, infelizmente. E eu vou trazer um vídeo pra vocês, depois de um checklist simples, que vocês podem imprimir, colocar aí na bancada de vocês, pra fazer, né, o checklist que é a saída, porque eu garanto pra vocês, se vocês começarem a trabalhar com o checklist, o Mário sabe disso, vocês vão diminuir 90% das dores de cabeça que vocês estão tendo hoje, que 90% da dor de cabeça de nós que somos técnicos, é deixar de fazer o checklist e confiar somente no que o cliente diz, o cliente não é técnico, o cliente vai querer o mais barato possível, às vezes o cliente chega pra ti e diz, troca o conector, só tá com o conector quebrado, o cliente não é técnico, passa o seu checklist, teste o conector, porque às vezes o defeito tá na placa, se você assina uma ordem de serviço dizendo que é troca de conector, se o problema for na placa, não importa, você vai ter que dar uma placa no nosso cliente, ou consertar a placa do cliente, porque você assinou uma ordem de serviço como se fosse o conector de carga, e essas coisas você tem que estar ciente, a gente tem que estar ciente dos nossos deveres, como o Mário falou, e dos nossos direitos, então, faça um checklist e sua dor de cabeça vai cair 90%, Mário, muito obrigado, cara, depois a gente faz uma live, porque tu obrigada, cortou muita coisa durante o que a gente estava falando, mas deu pra entender o objetivo, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora, e não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe essa entrevista com o máximo de técnicos que vocês conhecerem, porque aqui nós estamos alertando os técnicos, estamos dando dica para os técnicos, e a raiva que a gente tem do Russomano, não é porque ele está cobrando a lei não, é tranquilo cobrar a lei, às vezes é o modo com que ele faz, a coação com que ele chega fazendo, a raiva que eu tenho, na verdade, não estou falando do Mário, eu não gosto daquele cara, se ele fosse querer ser eleito no meu prédio como síndico do prédio, eu não votaria nele, se ele fosse querer concorrer a qualquer coisa, concorrer a... ele ia ficar banguela por conta minha, que eu não votava nele nunca.